Pessoal, hoje aqui eu vou te mostrar os pijaminhas de menina, pijama curto, tá? De um ano, tá vendo? Eu tô de um ano, olha que lindinho, né? Isso aqui o motivo é a pepa, isso aqui é um tecido malha fio 30, muitos me perguntam que malha é que eu uso, malha fio 30 de algodão, tá? É a melhor pra você trabalhar, tá? Então, aqui é de um aninho, ó, esse aqui é de um aninho. Eu tenho uma grade de cinco tamanhos, tem de dois anos, são as que é testado no mercado e já vendida há mais de dez anos, tá? Que eu trabalho com essa base, então, é o que eu tô disponibilizando pra vocês, tá? Se interessar, é só entrar na descrição aí e pedir, tá bom? É aqui, ó, três aninhos, quatro a cinco anos, dá até pra seis anos aqui, tá? Uma pessoa a mais, mas aí vai depender da criança, mas a base mesmo que a gente coloca na etiqueta é de quatro a cinco anos, tá bom? E essa aqui é a maiorzinha, que é de, ó, que é de seis a sete anos, tá? Que é a maior, que eu vou te mostrar aqui, que já é minha, pronto. Tá? É aqui, ó, esse aqui já é o maior, ó, tá vendo? Todos é malha fio 30 de algodão, tá? Você pode fazer até no moletim também, aí o moletim mais fininho, né, que tem aí no mercado. Ó, esse aqui, ó, esse aqui já é, ó, e detalhes, que esse aqui já é, tem o babadinho. Ele vai assim, sequinho, ó, mas aí você vai fazer o seguinte, pra você fazer esses babadinhos, você vai cortar, antes de cortar, programar o mol, a modelagem lá no tecido, você já corta, você vai cortar três conjuntinhos desses, você já corta inteirão lá, três centímetros. Ou quatro, você que escolhe as larguras, aí o céu é o limite pra você. Ó, esse aqui já é mais estreito, esse aqui eu não franzi, ó, tá vendo? Então, aí você vai ficar a critério seu, isso aqui eu não vou especificar, que você vai usar babado, ou não, você pode rever meu vídeo, ou então, é, salvar ele pra vocês, de vez em quando, ver pra vocês treinar, tá? Aí, olha, esse aqui, ó, eu já fiz outro sistema, esse eu já fiz aquele embebido, tá vendo? Costurei ele, dobrei pra dentro e passei a galoneira, olha, tá vendo? Olha aqui, ó, a blusinha desse, ó. Então, esse aqui, você, são, é, retalhos que você também pode usar, se você faz o grande, que é os tamanhos de manga comprida e os de calça comprida, sempre sobra os retalhos, guarda todos com amor e carinho, que você vai conseguir aproveitar. É o que mais eu faço aqui com isso, ó, essas, é, as blusinhas, essas coisas assim, que é mais de menina, eu faço tudo com o restante das laterais, do corte dos pijamas. Olha aí que bonitinho, ó, sempre aproveitando esses detalhes, colocando, que roupa de criança, menina, tem que ser lúdico, colorido, que chama atenção. Então, esse aqui eu já fiz diferente, dividi no meio aqui, ó, vou mostrar o molde aqui, pra você ver qual o tamanho, esse aqui, ó. Esse aqui, quando não tinha mais tecido pequeno, aí eu dobrei ele aqui, fiz, cortei um babado inteiriço, franzi, e não deixei ele muito grande, tá vendo o tamanho que é, você pode diminuir, isso aí é, é você quem vai escolher, mas a base que é importante, porque a base é testada, é o tamanho da indústria mesmo, do tamanho padrão que todo mundo, é, que já foi testado no mercado, como que eu quero dizer assim, que é, é, que é feito grade pra, pra todos os tamanhos corretos, ter um tamanho correto já testado, você tá entendendo? Olha aqui, ó, esse aqui, ó, o viés, eu dobrei ele, isso aqui, tudo 3 centímetros, e esse aqui é de 4, esse aqui foi de 3, porque é 1,5 que deu. Ó, tudo pespontado, todas as minhas, meus pijamas, tem esse pesponto, por quê? Porque dá mais segurança, fica um acabamento bom, né, tem gente que fala que tem pijama que não estraga, não desmancha, é bem feitinho os encontros, tudo isso, gente, fazer isso, você vai ser bem sucedida, tá bom? Olha aí que bonitinho, ó, esse aqui é pedacinhos que sobra, então eu faço a combinação, tá vendo? Ó, conversou o ursinho com as florzinhas do mesmo tom, ó, usei, não franzi, tá? Coloquei combinando, esse aqui também, ó, deixa eu ver se tá certinho aqui a frente, porque tem frente, tem, ó, tá vendo? Sempre a frente é mais curtinha, ó, tá vendo? É confortável, né, não pode ser apertadinho, olha que bonitinho, e mimo, tá? Então, esses aqui é os pijamas de menina, vou te mostrar agora os pijamas de menino. Aí, esse aqui é os de menino, né, que tem já uns, antes de golinha amarela, já tá antes dessa parte aqui, ó, e aí vai assim, ó, a grade, ó. Esses aqui são quatro, tem de sete a oito anos, que significa GG, vai nesse papel, tanto o feminino como o masculino, vai nesse papel craft aqui, tá? Esse aqui é de cinco a seis anos, significa G, ele vai com a gola, com a gola, com a gola, a cava, a gola aqui, esse aqui é a gola, esse aqui, ó, é punho pra cava, que eu vou ensinar agora no próximo segmento, vou ensinar a fazer o pijaminha com esse punho aqui, ó. E a manga, você vai ter duas alternativas, entendeu? Você pode fazer um pijama com cavinha e outro com manga. Todos eles, esse aqui é uma grade de quatro, tá? Esse aqui tem, deixa eu ver o tamanho que é, esse é, deixa eu ver esse aqui primeiro, esse é quatro anos, tá vendo? Tem a gola, tem o punho da cava, tem o shortinho, e significa M, que vai de quatro a cinco anos. E tem esse aqui, que é o de dois anos, que dá pra dois anos e três anos, tá? Tá aqui, ó, dois anos a três anos, significa P. Então, aí é a grade separada, você pode adquirir ela só a grade de menino, ou só a grade feminina, aí você escolhe, o preço é a parte. Tá ok? Se vocês quiserem mais informação, é só olhar aí na descrição, que vocês vão ter todas as informações que vocês querem. Ok? Um bom trabalho pra vocês. Ok? Tchau, tchau. É a bermuda de pijama. Ó, duas pecinhas, pijama curto. Aqui é o elástico, esse tamanho P, a medida do elástico, é 42 centímetros de elástico aqui, ó. Aí nós vamos pra máquina agora, pra costurar. Aqui tem a parte de cima do pijaminha, que é regata. aqui é a frente, e as costas. Aí nós vamos unir um com a outra. Aqui é o punho da manga, punho da gola, e o punho da outra manguinha. Agora nós vamos pra outra máquina. Aqui, ó, você vai unir essas duas peças. Aqui é a frente, que é mais curtinha, e as costas, mais compridinhas. Aí vamos unir aqui, ó. assim, e essa outra. Aí aqui, ó, você vai unir a frente, e a frente, da bermuda, né? Ó, emenda com emenda, aí dá entre perna. Aí vamos pregar o elástico. Esse aqui eu reforcei na reta. Ó, pra ficar perizinho. Esse aqui vai pras costas. Eu vou marcar o meio, assim, e vou na frente, da bermuda. E vou pregar. Vou medir aqui, ó, a parte que eu costurei, que eu prendi. E agora eu vou pra goleira. fazer a barra e o pós. Então, nós vamos fazer a camiseta. Primeiramente, a gente vai fechar os punhos, a manga. Segundo punho. E agora, e agora, nós vamos fechar o ombro e as laterais. E agora, nós vamos fechar o ombro e as laterais. E agora, Depois disso, a gente vai pegar os punhos da manga, da cava, né? Da manga, da cava. Bonito o encontro. Aí eu vou puxar levemente. E vou pregando. E depois nós vamos na galaneira pés plantar isso aqui. Pra ficar bem bonito. Qual o encontro? Pertinho. Agora nós vamos dar um pique aqui pra pregar a gola. Nesse pique, eu vou pegar a gola, dobrar uma pra lá e outra pra cá. Então, vamos misturar aqui. Assim, dobrá-la. Marcar o centro pra ficar puro e igual. Aqui eu vou virar. avesso para pespuntar a bola e a caixa a galo lenta, para ficar com acabamento lenta a próxima coisa, vamos fazer a segunda cava vamos fazer na bola, sempre começando o ombro e aqui uma barra, sempre a largura do pé da galoneira vamos fazer, virar a bladeste o que a gente fazia depois vamos aqui na perna esticadinho assim . . . Música